Amor Tão Lindo Amor Tão Lindo Por que você não vem me ver? 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 Eu já sofri demais e até chorei, choro por você Já não aguento mais Por que você não vem me ver? 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 Com essa boca gostosa E você me beijou Para todo esse amor E é tanto carinho E é tanto chamego E é tanto calor E colado ao seu corpo Eu estou muito louco e me mato de amor Sei que a vida é curta Mais gostoso é que você não vem me ver? Mais gostoso é viver? E mais gostoso ainda Você nem se banho Você nem se banhou E me quer outra vez E você não se cansa de fazer amor Eu te quero também E colado ao seu corpo Eu já nem sei quem sou Faço o dia inteiro Somente a esperar Quando chega a noitinha Pra poder te agarrar Mas a noite é pequena Para todo esse amor E é tanto carinho E é tanto chamego E é tanto calor E colado ao seu corpo Eu estou muito louco E me mato de amor Sei que a vida é curta Mais gostoso é viver E mais gostoso ainda É ficar com você Seja dia ou noite Nosso amor é feitiço Com você ao meu lado Eu fico é danada Ainda morro disso Com você ao meu lado Eu fico é danada Ainda morro disso Com você ao meu lado Eu fico é danada Ainda morro disso Com você ao meu lado Eu fico é danada Ainda morro disso Com você ao meu lado Eu fico é danada Ainda morro disso Com você ao meu lado Eu fico é danada Ainda morro disso Com você ao meu lado Eu fico é danada Ainda morro disso Com você ao meu lado Oi, meu amor, estou gostando tanto de você Oi, meu amor, estou doidinho, muito doido pra te ver Oi, meu amor, estou gostando tanto de você Oi, meu amor, estou doidinho, muito doido pra te ver Mas eu estou tão grudado em você Parece até chiclete, ping pong, pode crer Queria mesmo ser o seu chiclete colado em sua boca Você me morder Mas eu estou tão grudado em você Parece até chiclete, ping pong, pode crer Queria mesmo ser o seu chiclete colado em sua boca Você me morder Oi, meu amor, estou gostando tanto de você 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 Oi, meu amor, estou doidinho, muito doido pra te ver Mas eu estou tão grudado em você Parece até chiclete, ping pong, pode crer Queria mesmo ser o seu chiclete colado em sua boca E você me morder Mas eu estou tão grudado em você Parece até chiclete, ping pong, pode crer Queria mesmo ser o seu chiclete colado em sua boca E você me morder Queria mesmo ser o seu chiclete colado em sua boca Comada pesada, veja como é Existe um pouco homem e tem muita mulher As mulheres lá são muito avançadas Se elas perdem a gente beija dentro do salão E essa brincadeira fica animada A gente bebe tanto até rolar no chão Lá madeira ou lá comer não perde tempo E vez em quando para pra tomar o gole E essa brincadeira a noite vai passando A gente brinca tanto que fica mole Fica mole, fica mole A gente brinca tanto que fica mole Fica mole, fica mole A gente brinca tanto que fica mole Labada pesada, veja como é Labada pesada, veja como é Existe um pouco homem e tem muita mulher As mulheres lá são muito avançadas Se elas perdem a gente beija dentro do salão E essa brincadeira fica animada A gente bebe tanto até rolar no chão Lá madeira ou lá comer não perde tempo E vez em quando para pra tomar o gole E essa brincadeira a noite vai passando A gente brinca tanto que fica mole Fica mole, fica mole A gente brinca tanto que fica mole Fica mole, fica mole A gente brinca tanto que fica mole Fica mole, fica mole A gente brinca tanto que fica mole Fica mole A gente brinca tanto que fica mole 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 Lembrei-me tanto de você Será que você não percebeu Que este seu ciúme louco Foi crescendo pouco a pouco E separou você e eu E você nada procurou saber Se mandou não ter de jeito Não conseguir lhe convencer Escreva-me, mande logo me dizer Que você ainda me ama Volta à nossa cama, que saudade de você E você nada procurou saber Se mandou não ter de jeito Não conseguir lhe convencer Escreva-me, mande logo me dizer Que você ainda me ama Volta à nossa cama, que saudade de você 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 No dia em que você se for Meu coração quase parou A hora da sua partida Minha pobre vida se desmoronou E agora o que é que eu vou fazer É duro viver assim Sentindo tanta soma falta Essa paixão que mata volta logo pra mim Sentindo tanta soma falta Essa paixão que mata volta logo pra mim Volta amor, vem para os braços de Que nunca mais me decadei Vem amor, sempre não sei viver Eu não sou nada sem você Eu não sou nada sem você No dia em que você se for Meu coração quase parou Na hora da sua partida Minha pobre vida se desmoronou E agora o que é que eu vou fazer É duro viver assim Sempre não sei viver Eu não sou nada sem você 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 É você, coisinha louca Oi, 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 minha estrela no céu Quero beijar tua boca Oi, 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 me lavo o ar no teu mel É você, coisinha louca Oi, 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 minha estrela no céu Quero beijar tua boca Quero beijar tua boca Oi, 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 me lavo o ar no teu mel Quando estou com você Tudo fica colorido Fico feliz por te amar Com você sinto prazer Teu amor é tão gostoso Que não consigo explicar Eu quero amor Eu quero amar você Eu quero amor Eu quero amar você Eu quero amor Eu quero amar você É você, coisinha louca Oi, 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 minha estrela no céu Quero beijar tua boca Oi, 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 me lavo o ar no teu mel É você, coisinha louca Oi, 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 minha estrela no céu Quero beijar tua boca Oi, 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 me lavo o ar no teu mel Quando estou com você Tudo fica colorido Fico feliz por te amar Com você sinto prazer Teu amor é tão gostoso Que não consigo explicar Eu quero amor Eu quero amar você Oi, 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 oi Oi, amor Como eu vou te rever assim Tão bonita esperando por mim Que cheguei pra ficar Voltei, pois sem você Eu não sei viver Você já é parte de mim Eu te amo e te quero só pra mim Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo e não sei viver Sem o teu carinho Sem o teu amor A vida não tem valor Voltei pra ficar contigo Agora é pra valer A vida só tem sentido Eu perco de você Voltei pra ficar contigo Agora é pra valer A vida só tem sentido Eu perco de você Oi, amor Tanto tempo longe de você Confesso eu tentei esquecer Mas o meu coração disse que não Busquei outros braços o teu calor De outras bocas o teu sabor Mas só você me sabe Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo e não sei viver Sem o teu carinho Sem o teu amor A vida não tem valor Voltei pra ficar contigo Agora é pra valer A vida só tem sentido Eu perco de você Voltei pra ficar contigo Agora é pra valer A vida só tem sentido Eu perco de você Oi, amor Tanto tempo longe de você Confesso eu tentei esquecer Mas o meu coração disse que não Busquei outros braços o teu calor De outras bocas o teu sabor Mas só você me sabe Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Meu amor Estou louquinha, apaixonado por você Meu amor Até parece que existe só você Meu amor Estou louquinha, apaixonado por você Meu amor Até parece que existe só você Você pra mim é tudo que eu mais venero É o amor que eu tanto quero Meu xodó, meu doce bem Por isso eu não quero mais amar ninguém Espero que você só pense em mim também Você pra mim é tudo que eu mais venero É o amor que eu tanto quero Meu xodó, meu doce bem Por isso eu não quero mais amar ninguém Espero que você só pense em mim também Meu xodó, meu doce bem Meu xodó, meu doce bem Meu xodó, meu doce bem Você pra mim é tudo que eu mais venero É o amor que eu tanto quero Meu xodó, meu doce bem Espero que você só pense em mim também Você pra mim é tudo que eu mais venero É o amor que eu tanto quero Meu xodó, meu doce bem Por isso eu não quero mais amar ninguém Espero que você só pense em mim também É o amor que eu tanto quero E cada um seguir seu rumo Mas tudo não passou, de uma beira ilusão Você também deve chegar, amor Como eu, esta conclusão Que o tempo foi passando E o que nós combinamos não deu certo, não Pois eu ainda te amo E que se dá nessa cor e essa combinação Preciso saber se ainda lembras de mim Ou se já me esqueceu Por favor, volte logo, fique do meu lado Tome copa na casa E de tudo que é seu Não aguento mais esperar Tanto tempo a sua decisão Nesta casa sozinho, na maior solidão Eu vou beber até parar o coração Temos uma coisa boa, uma combinação E cada um se virou, mas tudo não passou De como era a ilusão Você também deve chegar, amor Como eu, esta conclusão Que o tempo foi passando E o que nós combinamos não deu certo, não Pois eu ainda te amo Não aguento mais esperar Tanto tempo a sua decisão Nesta casa sozinho, na maior solidão Eu vou beber até parar o coração Não aguento mais esperar Tanto tempo a sua decisão Tanto tempo a sua decisão Desde caçada Tanto tempo a sua decisão Dizendo mais ministeramento Obrigado.